Um jovem paranaense de 24 anos que tem o sonho de conquistar um mundo, só que dentro dos rindos. O nome dele é Saulo Cavallari, Muay Thai, a arte marcial tailandesa que para ele é sinônimo de inspiração. Eu sou Muay Thai, eu creio assim que o Muay Thai é a minha vida, é o que eu tenho e para sempre assim mesmo, tem o Muay Thai na pele e é para o resto da minha vida. A parte da luta, ela tem muito mais só que a parte técnica, que é a parte tática, que é a vontade, que é o espírito, que é o coração do guerreiro. Ele já mostrou isso nas primeiras lutas e ele realmente tinha esse diferencial. O garoto franzino que entrou na arte marcial por acaso, não era dos alunos mais exemplares, sabe? O garoto franzino precisava canalizar as energias e ninguém imaginava que aquele jovem, rebelde e brigão viraria um campeão dentro dos rindos. Saulo é referência na modalidade. Aos 24 anos, tem 35 lutas profissionais, 33 vitórias e apenas duas derrotas. O paranaense está entre os 10 melhores atletas do mundo. Essas imagens aí circulam pela internet e são algumas das lutas do atleta mundo afora. Quando eu entro na luta, que eu lembro das minhas vitórias que eu tive. Já ganhei várias lutas, já ganhei vários homens e também já tive derrotas. Então eu lembro que tudo que eu já passei para não poder conquistar essas vitórias e essas derrotas, o que elas vieram para me fortalecer. E o importante é lutar, é participar, é fazer uma boa luta. Já é um campeão em todos os sentidos, mas a gente acredita realmente nessa conquista através de vários títulos. E principalmente é ser reconhecido como o número um do mundo. Entre os amigos de academia, Saulo é exemplo de vida. A humildade que ele tem com a gente, o tratamento, não tem desigualdade nenhuma por ser o melhor do mundo para nós. É um exemplo de pessoa, de humildade. Não é qualquer um que chega nesse ponto, nesse topo, né? E, pô, a gente tem que aprender com ele, né? Porque não é só com treinando que a gente chega lá, tem que ter humildade, né? Mas nem tudo são flores também. Nos últimos anos, fora dos rins, Saulo viveu um verdadeiro drama. Na segunda parte desta reportagem, você vai entender por que ele é exemplo de vida para todos que o cercam. Não pode perder.